Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol, sejam muito bem-vindos ao CarolCats. Vocês já ouviram falar que gatos transmitem doenças respiratórias? Asma, por exemplo? Com certeza já! Essa história vem aí da época das nossas avós, e na verdade é um mito, é uma crença popular. Isso acontece por conta de um som que o gato emite, que muita gente não conhece. E quando se depara com um gatinho, às vezes faz algum carinho, ou deixa ele se aproximar, sente a vibração desse som, e porque não sabe o que significa, acredita que o gatinho ou está doente, ou que ele possa transmitir alguma doença pra gente. Esse som é o ronron, o ronronar do gato. Aquele tremidinho que a gente sente ali no pescocinho do gato, quando a gente está fazendo algum carinho, quando você está falando com ele, enfim, geralmente em situações prazerosas. Situações em que ele está interagindo com você de uma forma positiva. Esse ronronar, ele é característico dos felinos, não só os nossos gatinhos de casa fazem esse som, os grandes felinos também, não todas as espécies, mas algumas conseguem fazer esse ronron, outros fazem o rugido, aquele característico do leão. E isso acontece porque os gatos possuem uma musculatura diferenciada na região do pescoço. Ali próximo das cordas vocais. E essa musculatura que é bastante forte, acaba fazendo esse som quando ele respira, em situações de conforto. Na literatura, a gente sabe que gatos também podem ronronar, às vezes numa situação de estresse, de medo, talvez por sentir dor. E o ronron acaba ajudando o gato a se sentir um pouco melhor com relação a essas situações. Mas na prática, no nosso dia a dia, o que a gente mais observa é quando o nosso gato está feliz. Quando você chega em casa, é recepcionado por ele, faz um carinho, e aí você sente aquela vibração e escuta aquele som do ronron. Então, fica tranquilo, não tem nada a ver com doença, nem o seu gatinho está ruimzinho, e nem pode transmitir nada para você. Aproveite muito o ronronar do seu gato, estimule ele a produzir esse som tão interessante. Aproveita! Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.